Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Então, vou começar mais um vídeo pra vocês e hoje, como eu disse no vídeo anterior, vou fazer uma mudança. Gente, não aguentei. Vou mudar tudo. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu tenho que fazer, gente. Porque senão, vou mostrar pra vocês o antes e depois vou filmar fazendo, porque que eu vou mudar aqui no meu quarto, né? Vamos ver se vocês vão gostar, tá bom? Ah, e você que é novo aí, é o primeiro vídeo que tá assistindo, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e ficar por dentro de todas as novidades, tá bom, meus amores? Venha fazer parte dessa grande família, tá bom? Então, vamos que vamos. Ah, e não deixa aí de deixar seu like, tá? Não deixa pro final do vídeo não, porque senão você esquece. Já mete o dedo no like aí pra dizer pra vocês. Se vocês têm vontade de fazer alguma coisa e nunca fez, então vai lá e faça. Se der errado, tá? Não é porque você não sabe, não vai dar errado, você vai adquirir experiências, tá bom? Eu, a primeira vez que eu fui pintar a casa, que eu pintei o quarto do meu filho, É, teve gente que falaram, nossa, não vai prestar. Meu esposo mesmo falou, não vai prestar, você é doida, vai gastar tinta, vai ficar feio. Mas eu falei, eu vou lá, vou fazer. Depois ele mesmo ficou surpreendido com o resultado, gente. Eu já pintei a casa aqui, a casa toda já pintei duas vezes, mas o quarto dos meus meninos, três, né? Então, três vezes. Então, é isso, gente. Se arrisca e vai lá, bota a mão na massa, faça. Se não der certo, vai lá, faça de novo. Você não vai estar errando, você vai estar adquirindo experiências, tá bom? E aprendizado, tá bom? Eu sou dessa. Quando eu quero alguma coisa, gente, eu boto a mão na massa e vou, e tento fazer pesquisa, dou uma olhada mais ou menos como é que é, e vamos, se não der certo, não deu. Pelo menos, tentei, né? Então, vamos. Gente, meu quarto é assim, eu já tirei o espelho dali, mas quem me acompanha sabe que tem um espelho ali, né? Coloquei ele pra ali. Então, minha cama é assim. O painel é assim, gente, fica ruim pra assistir, tá muito assim, fora do lugar, sabe? O que que eu fiz? Eu vou botar esse painel pra lá, naquela parede, tá? Ele coube, ele vai pegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pelo que eu medi, ele vai pegar aqui assim, tá? Pra mim não importa, depois eu faço a cochina um pouquinho. A cama eu vou pôr pra lá, tá? Nessa parede aqui, esse painel ficava nessa parede. Só que quando eu comprei o meu guarda-roupa, como eu já disse aqui em outros vídeos, mas vou dizer novamente pra quem tá chegando agora. Eu não medi o guarda-roupa, tá? E quando eu comprei, ele ficou passando mais de um pau no lado da porta, que era pra ele ficar nessa parede aqui. Aí ele ficou passando a porta, não tinha nem como abrir nem fechar a porta. Eu ia ter que ficar a porta aberta ou aberta direto, né? Aí então eu coloquei ele pra cá, tá? Aí, coloquei essa cama aqui, só que eu não tô gostando assim, meu gente. Aí eu tô incomodada, porque é o tanto que fica desaverso aqui, né? Aí eu não tô gostando disso. Tá tudo assim, fora de ordem, né? Tá me incomodando demais. E eu vou fazer, eu quero pintar essa parede aqui, vou tentar fazer a parede de cimento. Não sei se vocês já viram, né? Eu vou tentar fazer a parede de cimento. Vamos inventar, vamos ver o que vai dar, né, gente? Nunca fiz, mas eu vou fazer. Eu sou daquele tipo de pessoa que quando eu quero uma coisa, eu me arrisco. Gente, então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho essa bacia aqui velha, que eu uso pra pintar, sabe? Vou mexer essas coisinhas mesmo, tá? Pra ela suja de tinta. E aí eu vou tá usando, deixa eu pegar aqui. Vou tá usando essa esponja aqui. Melhor se eu tivesse uma maior, né? E aí eu ia deixar essa aqui só pros acabamentos. Só que como eu não tenho, eu não vou sair pra comprar também, né, gente? Vamos usar essa daqui mesmo, tá? Eu separei essa concha aqui, pra eu mexer com essas coisas mesmo. E xadrez preto e massa corrida, tá? A quantidade eu vou fazer meio assim no olhômetro, gente, tá? É meio no olhômetro, mas... E aí eu vou colocar massa corrida e vou colocar o xadrez mais ou menos na tonalidade que eu quero, tá bom? Ah, tem esse tanto de massa corrida aqui ainda. Eu tinha aguardado. Ai, Jesus. Vou colocar mais ou menos aqui, um tanto. Espero que dê, né? Eu vou botar um pouco de água pra ela ficar mais... Mais mole, né? Eu vou colocar aqui na bacia e já volto com vocês. Gente, aí eu vou colocar um pouco de água pra deixar ela um pouco mais líquida, né? Porque tá muito... Eu vou colocar aqui na bacia e já volto com vocês. Gente, eu fiz aqui, ó. Eu diluí, tá? Vocês têm que mexer bastante a massa, tá? Porque pra não ficar pedaços brancos, então vai ficar manchada a sua pintura, tá? Cansa um pouco, tô com a mão doendo, ó. Acho que tá vermelho. Mas tá bom, né? Pra ficar do jeito que eu quero. Aí cheguei mais ou menos na tonalidade que eu quero, né? Que fica do cinza queimado, do cimento queimado. Você pode colocar mais escuro, mais claro. Da cor que você quer, tá? Aí você mexe bastante. Eu botei a água, né? Vai mais ou menos no olhômetro, gente. Eu não tô... Vou dar tutoriais de como pintar. Eu vou... Quero mostrar só a decoração que eu vou fazer aqui na minha casa. Tem vários vídeos aí que ensinam a preparar certinho, tá? Eu tô fazendo do meu jeitinho. Eu quero fazer uma mudança aqui com vocês. Pra vocês me acompanhar a mudança que eu vou fazer no meu quarto, tá bom? Então vamos. Gente, aí coloquei nessa vasilha aqui que é melhor, menorzinha, né? Aí você vai pegar a esponja. Vai passar, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Esfregar, tá? Esse é o movimento. Você vai espalhando, esfregando assim, tá? Ó. É o que vai dar o... O tom de cimento queimado, tá? É bom que tu não faz muita melequeira, não cai muito no chão, né? Ó. Aí você vai esfregando aí. Vai passando, molhando a esponja e esfregando. Não tem segredo pra fazer, não, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Vai ficando mochada. Esse é o segredo. Talvez não vai dar porque tá bem claro pra vocês verem direitinho, porque tá bem claro. Tá? Mas quando secar, vocês vão ver direitinho. Gente, estamos pegados aqui. Eu já passei a primeira de mão da... Ai, da argamassa. Da massa corrida, quer dizer. Né? Esperando secar. Enquanto secar, eu fui tirando os cois aqui da parede. Né? Gente, ó o mofo que tá aqui. Meu Deus. Essa parede é muito úmida. Aqui não daria certo nunca de botar guarda-roupa nessa parede. E deixa eu falar pra vocês. Ó. A cola quente, ela fixa bem, viu? Eu acho melhor até que a dupla face. O único problema é porque quando vai tirar ela, ó. Aqui, ó. Ela arranca tinta, arranca tudo. Igual aqui, ó. Vai dar pra vocês verem, ó. Vai cortar o pedaço do reboco. Mas aqui a gente passa tinta, lixa, não tem problema não. Mas ela fixa bem, tá? Eu vou tirar esse ré de cola quente aqui. Mas é o mofo que ficou. Então vai ser melhor essa cama ali mesmo, viu? Quando vir o inverno de novo. E tamo nessa bagunça aqui, gente. Ó. E não danificou minha cabeceira. Eu já ensinei a fazer essa cabeceira. Tem vídeo aqui no canal, tá? Dá uma procuradinha aí. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, tá? Ó. Mas vou ter que limpar isso aqui pra tirar o mofo, né? Mas tirei e ficou intacta. Tá bom? Então, deixa eu continuar aqui nessa bagunça, gente. Tem muita coisa ainda. Vou passar a segunda de mão lá agora, né? Terminar logo aquela ali pra depois pintar essas outras aqui. Aí isso aqui eu tenho um resto de tinta. E vou passar só uma mão aqui. Só pra cobrir alguma imperfeição. Gente, então passei a terceira de mão. Tá secando. Não dá pra ver bem o resultado porque tá secando ainda. Aí agora eu tinha um resto dessa tinta aqui. E aí agora eu vou passar nessa. E vou ter que passar nessa daqui também, tá? Porque se passar só nessa, acho que vai dar diferença de cor. Então eu vou passar nessas duas aqui agora. Gente, tamo pegado aqui. Já passei a segunda de mão. Olha como que ficou a diferença. Ó. Ai, gente. Deixa eu ver esse foco aqui, peraí. Escutar o barulho dos meninos é que os meninos estão brincando ali na sala, tá? Então, eu vou passar mais uma porque sobrou um pouco aqui. E vou passar mais outra de mão, tá? Só pra corrigir alguma coisinha que ficou. Gente, mas eu já amei o resultado da minha parede, viu? Muito linda, muito linda mesmo. Amei. Queria ver se pegasse um ângulo maior pra vocês. Tchau. 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 O que é isso? 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 De cimento queimado. Gente, eu vou... Não, eu amei. Sabe? Ficou melhor do que eu imaginava. Porque eu tava com medo de fazer. E não dá certo. Só eu no cantinho ali, aqui assim, ali, que não ficou muito bom. Mas eu vou colocar uma planta lá no canto que vai tampar, né? Então, só esse cantinho aqui ficou, né? Diferente ali. Mas o resto, gente, eu amei. Então, minha cama ficou assim. Ó. Aí ficou minha cabeceira. Aí eu preferi colocar o espelho de cá. Ali tô eu. Aí botei minha mesinha aqui com desenfeite, né? O tapetinho. Achei melhor do que colocar aqui. Eu acho que não ia ter muito nada a ver colocar o espelho aqui, não. Né? Eu achei que eu coloquei e achei sem graça. Então, eu vou colocar um tapete aqui, tá? Então, ficou assim, meu povo. Aí tem essa pastilheira que nós colocamos, né? O marido colocou pra mim. É... Eu vou colocar algumas coisas em cima. Alguns enfeitinhos, né? Bonitinhos. Que é colocar um vasinho de planta. Tá aí dali pra dar um realce. Um verdinho, né? E ficou assim. Aqui tá meu guarda-roupa, gente. Tá? E aqui é a janela. Então, foi esse o resultado do meu quarto. E eu gostei. Valeu a pena. O dia todo de pegada aqui, viu? Porque ficou do jeito que eu queria. Tava melhor do que tava. Tá? Eu tava achando assim muito bagunçado. Muito fora do lugar as coisas, sabe? Diz aí pra mim o que vocês acharam. Não é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Vamos ter no próximo vídeo. Eu vou gravar pra você, mostrar pra vocês. Como que eu vou decorar ali. Eu tenho que arrumar algumas coisinhas de decoração pra me pôr ali em cima. Caçar algumas inspirações, né? E pra me colocar lá. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Então, fica atenta aí no próximo vídeo, meu povo. Então, se gostou, deixa o seu like. Deixa os seus comentários aqui. As sugestões. Diz o que vocês acharam. Tá bom? Que eu vou tá lendo tudinho. Deixando aquele coraçãozinho pra vocês. Ai, não tem a dó de like não, gente. Deixa o like aí pra nós, tá bom? Então, um beijo. Que Deus abençoe vocês. Onde quer que seja. Pui.